Já faz tempo que o SBT não é o mesmo do seu Silvio Santos, na época do dono do baú. Muita coisa mudou e muita coisa vem mudando. Tem muita gente indo embora e muita gente chegando. Vamos lá, saber 20 famosos que estão caindo fora, sumindo do SBT. Bloco Social, começando! Oi gente, a mudança no SBT começou em 2023, quando o queridinho de Silvio Santos, Dudu Camargo, foi demitido. Vale lembrar que Dudu estava no SBT há pelo menos 7 anos. Ele foi quem criou o primeiro impacto. Mesmo assim, essa nova direção do SBT não perdoou alguns erros que Dudu teria cometido, como preferiu demiti-lo e fazer mudanças drásticas. Dudu hoje está apresentando o telejornal no Piauí. Eliana praticamente deixou o SBT. Ela que passou 16 anos no canal, vale lembrar que ela começou no Bom Dia e Companhia do SBT, como diz ela, num banquinho e só com uma câmera. Foi brilhar na Record, Silvio Santos levou de volta, mesmo assim. Muita gente acha que essa nova direção do SBT tem causado algumas polêmicas. Eliana, pensando nisso, preferiu não renovar o contrato e deve ser apresentadora da TV Globo. Dizem que do vídeo show. Vamos lá. Flor Fernandes estava no SBT desde os anos 1980. Muita gente lembra dela como jurada do programa Silvio Santos. Passou muito tempo na geladeira e se tornou uma das co-apresentadoras do Fofocalizando. E muita gente gostava. Depois se tornou repórter. Ela nega que esteja sendo demitida, que foi demitida, mas muita gente que trabalha com SBT acredita que Flor é super querida. Mesmo assim, não será reaproveitada nessa nova direção. Leão Lobo também foi da época do show de caloros, lá nos anos 80, com Jorge Lafon, Wagner Monte, Sônia Lima. Muita gente legal. Era um SBT completamente diferente do que é hoje. Leão Lobo saiu e voltou do canal de Silvio Santos algumas vezes. A última foi demitido do Fofocalizando na época da pandemia. Silvio Santos tentou trazê-lo de volta, mas ele preferiu ficar lá na Gazeta. Será que daria vaga para ele no Fofocalizando? Eu acho que não. Bom, Lívia Andrade teria sido demitida do SBT a pedido do Edir Macedo. Ela teria feito, na época do Fofocalizando, uma crítica à Igreja Universal, que estaria vendendo um gel. E muita gente desmentiu essa história. Bom, mesmo assim, Lívia foi demitida. Hoje está casada com um empresário super rico, Carlinhos, da Audiomix. E se tornou co-apresentadora do Domingão com o Hulk na TV Globo, na concorrência. E aí, se deu bem? Chegamos a Maisa Silva, que começou a carreira com o Raul Gil, brilhando nos palcos. Depois, Silvio Santos chamou-a para trabalhar com ele, lá no programa Silvio Santos. Brilhou em novelas como Carrossel e outras aventuras, lá nas novelinhas do SBT. Ganhou seu próprio programa e tinha uma boa audiência. Mas Maisa Silva preferiu deixar o canal e arriscar novos ruos. Diziam que ela seria apresentadora da Globo, mas até agora isso não rolou. Chegamos a Mama Brusqueta, que começou sua carreira com o Silvio Santos. Como assim? Ela atuou na TV Gazeta, mas foi Silvio Santos quem teria dado a ideia dela ser a Mama Brusqueta e falar sobre os famosos. Mesmo assim, mesmo tendo uma boa audiência e uma boa repercussão nas redes sociais com o Fofocalizando, ela deixou o programa junto com o Leon Lobo, o Livi Andrade e Mama hoje trabalha no Melhor da Tarde com Kátia Fonseca, lá na Band. Chegamos a Mara Maravilha, que também foi uma apresentadora que, como diz ela, é a cara do SBT. Ela teve seu próprio programa lá nos anos 90, brilhou também no Fofocalizando e foi demitida em 2023. O que muita gente ainda não sabe é que Mara já voltou à TV, ela está na Rede Gospel. Se alguém souber como assiste esse canal, me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Boa sorte pra Mara Maravilha, agora longe do SBT. Matheus Ceará era talvez o principal ou um dos principais humoristas da Praça é Nossa. Durante anos, muita gente sempre lotou os seus shows pelo Brasil e ligou a TV na Praça é Nossa quando ele estava lá. Mas uma fofoca do Fofocalizando que ele não gostou muito, ele disse que o programa não era legal. Tempos depois acabou sendo demitido do SBT e hoje está se arriscando mais no cinema, em shows e em outros canais. Chegamos então a Raquel Cherazade que está bombando lá na Record, na concorrência. Talvez o canal que o Silvio Santos não goste muito. Tudo porque ela participou da Fazenda 15, bombou, hoje se tornou apresentadora de A Grande Conquista 2. Apesar do programa não estar indo bem, muita gente acredita que ela conquistou o público da Record e vai ganhar um programa, dizem, aos domingos. Quem sabe de entrevista, por que não? Trouxe então o Carlinhos Aguiar para mostrar que o SBT já não, não é o mesmo de antes e faz tempo. O Carlinhos Aguiar foi demitido em meados de 2021 pelo Silvio Santos. Dizem que na época, as piores línguas da TV brasileira, que ele não se daria bem com a Patrícia Abravanel, a atual apresentadora do programa e herdeira do SBT. Por isso teria sido demitido, mas ninguém confirma essa situação. Então, se não gosta das filhas, não tem vaga. Desce o Pitinini, muita gente pensa que ele foi demitido, sumiu do SBT, até porque foi da época do programa Silvio Santos com o Silvio Santos no show de Calouros. Sempre participou do troféu imprensa e sempre foi um cara muito chegado para o SBT. Ele também deixou o fofocalizando naquela época da Mária, Lívia, Leão, Mama, mas foi reaproveitado no SBT pelo Ratinho e vez ou outra é um dos jurados do programa do Ratinho nas noites do SBT. Vamos então chegando a Cristina Rocha, que deixou muita gente chateada quando ela deixou o canal em 2024. Cristina foi apresentadora do Aqui Agora, chegou a fazer novelas e marcou a história da TV no Casos de Família, você gostando ou não. Com essas mudanças, Cristina acreditou que ganharia a oportunidade, por exemplo, no Chega Mais, mas não foi isso que aconteceu. Ela ganhou a oportunidade numa cópia do Aqui Agora e Cristina preferiu deixar o canal. A gente torce por ela, para vê-la na TV. Silvia Abravanel é herdeira de Silvio Santos, comandou o Bom Dia e Companhia por quase 8, 10 anos. Silvio Santos, mesmo assim, mesmo sendo herdeira, parece que hoje não tem vaga, pelo menos por enquanto, para ela no SBT, tanto que ela vai participar de um programa lá na Record, na concorrência. Será uma das participantes, não a apresentadora, mas está na concorrência. E aí, pode ou não pode? Será que ela vai aparecer na Globo? Vamos lá, chegamos aos podcasts. Muita gente que viu o SBT se apresentando para 2024, percebeu que tinha podcasts como Papagaio Falante, Vênus, Poddelas, Inteligência Limitada e também o Flow. Podcasts que fazem muito sucesso nas redes sociais e muita gente acreditava que iria bombar nas madrugadas do SBT. Mas não, não bombou e os programas já saíram do ar. Você acha que saiu por quê? Muita gente acredita que, se você tem acesso aqui no YouTube, ao programa, por exemplo, do Bloco Social, por que você vai assistir um reprise lá no SBT? Muita gente não comprou a ideia, muitos telespectadores desistiram de assistir o canal naquele horário e aí a nova direção do SBT já mudou. Você, gostou ou não gostou dessa ideia de podcast no SBT? Me conta que eu quero saber. Mas vamos lá, chegando a pessoas que estão para deixar o canal. Raul Gil participou de uma homenagem no Domingão com o Hulk e já avisou. Esse é seu último ano no SBT. Raul Gil, com quase 90 anos de idade, é uma figura que marcou a TV brasileira, mas aparentemente ele quer ficar em casa. Por mim, ele não ficaria. E por você? Por mim, Raul Gil ficava na TV brasileira com 90, 95 ou 100 anos de idade. Me diz aí, deixa seu comentário que eu quero saber. Já a nova direção tem um plano para Carlos Alberto de Nóbrega e a praça é nossa. Enquanto ele estiver vivo, enquanto ele tiver garra e vontade de manter o programa no ar, ele vai ficar. Mas muita gente que trabalha com TV acredita que assim que Carlos Alberto disser que não quer mais atuar no programa, a praça é nossa, vai sair do ar. Então, para você, quem é que vai fazer programa humorístico no SBT? Me conta que eu quero saber. Lembrando que é um velho resumo e muita especulação. Vlog social, tchau, tchau.